O Tricolor, necessitando da vitória para passar a próxima fase do Paulista, começou o jogo pressionando. A primeira chance surgiu nessa arrancada de Bernardo. O Noroeste retribuiu nesse chute de Marcos Coco. E ao Noroeste de novo, quem desce pela esquerda. Edmundo encontra espaço na defesa do São Paulo e manda ver. Mas é Zé Teodoro, que está voltando depois de 35 dias parado, quem cruza para Márcio colocar lá dentro e fazer São Paulo 1 a 0. Depois, Ney consegue perder a melhor chance de ampliar o placar. Flávio tenta mais um com esse chute de fora da área. O Noroeste pareceu querer atrapalhar a vida do São Paulo no segundo tempo. Mal começou e Edmundo já assustou Gilmar. Mas o Tricolor não se intimida e Flávio lança Betinho, que dribla o goleiro e faz o segundo. São Paulo 2 a 0. O terceiro do Tricolor sai nesse lance que o Noroeste reclamou o impedimento. Ney entra na área, o goleiro derruba e o juiz marca a pênalti. Flávio bate e faz 3 a 0. O quarto gol do São Paulo foi uma reprise do segundo. Flávio lança Betinho, que dribla o goleiro e marca. 4 a 0. O Noroeste tenta sair do zero com Adilã, mas Gilmar defende como pode. E Betinho insiste, cruza para Bernardo, que de cabeça faz 5 a 0. E é Dumba quem também usa a cabeça para diminuir para o Noroeste. 5 a 1. Bernardo termina a goleada. 6 a 1 para o São Paulo. E aí 5 a 1 para o São Paulo. 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 6 a 1 para o São Paulo. 6 a 1 para o São Paulo. 7 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 a 1 para o São Paulo. 8 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 a 1 para o São Paulo. Obrigado.